salve salve galera aqui é o house e bem-vindos a mais um episódio de minecraft ao cubo a era das vilas bora jogar mas antes vamos aos primeirões do último vídeo que são eles let's craft br mr huxley acho que é assim que pronuncia e bruno martins certo galera eu tô aqui na cal com o screw e aí galera beleza quem falou isso e com o vini baung e a gente vai construir aqui a entrada da vila chaminé galera a gente está dando acertada aqui no terreno a gente vai subir duas torres uma lá na onde está aquela aquelas tochas lá e a outra mais ou menos aqui ó eu e vini vini eu eu e vini vini eu só nós dois o screw vai ficar aí só observando de vela eu acho que mais tarde eu chego aí vamos ver beleza galera conforme a gente for avançando na construção eu vou mostrando para vocês basicamente a gente vai subir uma torre aqui o vini já foi embora já deu dor de barriga nele não eu fui buscar terra a gente vai levantar uma torre aqui basicamente uma torre aqui e a outra ali e aí depois a gente vai fazer um portão em forma de arco de uma ponta a outra certo só que vai vai demorar muito para começar então eu vou dar aqueles cortes marotos certo galera então já já eu volto aguenta aí a gente vai ter que fazer uma torre maior do que essa daí cara é muito pequenininha não cara mas onde ela vai começar cara vai começar indo esse morro velho aí vai olha a altura daí para cá para mim vai ficar mal tão cara porque ela tá em cima do morro em relação ao chão aqui embaixo só que aqui vai ter tipo uma escada então não tem como a pessoa passar por um negócio muito baixinho e como é longe uma da outra tem que ser alta para o arco conseguir fazer o negócio certinho então o que que você acha se você pegar tipo sei lá um pouquinho de madeira colocar um lado um pouquinho do outro e colocar um negócio gigante atravessando as duas não tem sentido o que você acha subir então a partir do quarto bloco a partir daqui para começar o que eu tô querendo dizer é tipo assim não começar direto do chão tá ligado colocar uns três blocos de altura e começar a partir desse terceiro bloco de altura não começar direto no chão porque tá irregular o chão entendeu é pegar mais como que é esse aqui é um é três no meio vai três para cada lado e o centro é onde é que né certo um dois três um dois três em homenagem ao fritz é três sem contar o do meio né é três para cada lado tudo bem beleza galera tamo de volta o vini já tá acabando a torre dele eu ainda tô na metade da minha eu já falei pra ele ele é muito rápido putz ele falou que 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 é aí vini como é que você falou aí que que você faz rápido não é que você fosse construir rápido porque eu fico ouvindo música daí eu não percebo que eu tô construindo dubstep é não é tipo assim pra quem quer construir assim sei lá tipo não não quer ficar pensando muito é só você pegar e ligar uma música que você gosta e ficar se construindo cara tá certo e qual é a música que você gosta eu tava ouvindo aqui eu falei falei que talvez a galera conheça deixa eu ver a música aqui é muito grande ali ah eu tava ouvindo uma playlist aqui cara deixa eu ver o nome da playlist ah é uma das minhas playlists de música essa vai ser a best é dubstep trap cara boa dubstep não sou muito chegado não mas ok de boas eu entendo que não é pra mim essa música passou da minha época né mano na minha época tinha música desse tipo mas não era essa daí era outro tipo todas as épocas na verdade teve é só o do sertanejo né nao eu to de boa sertanejo universitário né neeeem detesto sertanejo cara puta música de corno ah desculpa deve ter alguém aqui que gosta de sertanejo mas eu acho uma música muito chata cara é sempre a mulher que abandonou o cara que casou com o outro que abandonou sabe é sempre assim é que nem pagode cara é muita música de corno velho botei ai ó escuta na fita também ah não exclama a gente ta gravando tá gravando a gente ta gravando ouô o que tu ta falando ai agente ta falando do estilo musical qual o estilo musical que você gosta Ambivan rock rap 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 rock np Rap, rock, roll, psicodelia, hardcore e raga Não, rock, reggae, rap Vamos ver se consegue pular rápido Pular rápido Caraca, que escuridão Sim, é isso aí Mas eu acho que não era pra pôr com dirt Pra dar a impressão que tá enterrada na areia Não era isso que era pra gente fazer Ou a gente vai passar pedra por aqui por tudo Eu acho melhor assim, parece que tem uma base E depois o chão lá pra frente também E depois a gente vai passar o chão Ali, Vini, ali no meião A gente tá querendo fazer aquele comércio O que você acha da primeira fase lá do Sky Aquela primeira cidade do Sky Do Sky? É Botar um monte de barraquinha desse lado No meio faz uma praça Bota umas barraquinhas daquele lado Tá vendo aquela ponte lá? Sei Tá vendo aquela ponte lá? Tô Lá vai ter suicídio Quem que tá rosteando aqui, ó? Meu É, por isso que tá picotando tudo Se isso é a internet do show da Xuxa Mas pra mim tá de boa É você que tá ligado Não Seu pingue tá baixo Não Não, tá não O do Vini tá baixo O do Vini tá baixo É o do Vini Mas não dá nada É cachorreira Cê é louco, hein, cachorreira Cê é louco, cachorreira E funk? Quem é que escuta funk aí? Ô, giz, mano Só MC brinquedo Eu não escuto nem eu Nem ninguém, cara Não gosto, não Só MC mudinho Eu não curto Só o gordinho gostoso Que bosta Eu vou te cortar essa parte Que parte bosta Ô, ia dropar uma poção De vidas e antena Obrigado, vaca Ô, desculpa Bruxa E no canto? Faz o quê? Nossa Ah, bota pedra E bota slab lá em cima Caraca, velho Difícil acompanhar o Vini Não, você é muito rápido Não dá tempo Quando eu vejo uma coisa Eu venho aqui montar Quando eu volto lá Já tá aí outra coisa Bem rápido, velho Muito rápido E... Aqui, achei A moral de tudo isso Se resume no Sabe o que ela quer? Bom, galera A gente já tá quase Terminando aqui O Vini fez um Eu fiz outro A gente falta fazer O telhadinho delas também Que a gente vai fazer Já, já Inclusive, deixa eu lá Pegar mais madeira E... Bom, aí o Vini Vai estar fazendo a... A parte do chão Que depois ele vai abrir aí Deixa eu olhar Pegar mais madeira Deixa eu coxar essas pedras aqui Só que vai faltar Acho que não vai dar Pra fazer tudo Com essa cabos Estão ali só, não Enfim Deixa eu ligar aqui Pro Vini aqui Que a carro caiu Pra botar ele Pra botar ele na carro De novo Perguntar pra ele Como é que vai ser Isso aí Certo, galera Bom, mas olha Como que tá ficando A entrada Da Vila Chaminé Agora a gente vai fazer Só o telhadinho Lá E já era Deixa eu cortar Aqui Porque esse negócio Essa muralha aqui Vai até o fim Bora lá Vou lá pegar mais madeira Já vou ligar já Escuro Ui Deixa eu mostrar Aqui por dentro Olha lá galera Ficou show de bola Já já A gente vai voltar Com o finalzinho Já da construção Galera Deixa eu buscar mais madeira Lá Ligar pra esses Cachorro Boa galera Estou de volta Aqui já Pra finalizar o vídeo O Vini já foi dormir Já E o Scroo ainda Está na linha Né Scroo Estou aqui ainda O Scroo está chegando O Scroo estava Lá do outro lado Do universo Estava numa viagem De negócio E nós já estou voltando Para a vila Da Chaminé Viagem de negócio É boa Foi boa 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 Bom galera Ficou assim É mais Homeman Certo Aí vocês vão falar Ué Ué Bom Essa parte de baixo Aqui É Como que eu posso dizer É uma criação Do Vini Certo E a gente adaptou Esse telhado Que não tem Na do Vini Eu vou colocar A construção Do Vini Na tela Pra vocês verem Não tem esse telhado A gente só adaptou Esse telhado Esse telhado É de uma construção Que a gente viu No Google Mas só o telhado Galera O resto A gente criou Aqui mesmo Porque quando o Vini Terminou a construção Eu achei que faltava Alguma coisa E Então a gente Teve essa ideia Ó lá Certo A gente vai colocar A bandeirinha Na azul Lá Enquanto o Scroo Não chega Já estou próximo Já Logo logo Cheguei Vou colocar A bandeirola Aqui Quem gosta muito De bandeirola É o Con É Ele também Da Minecraft Guerra Que eu vou botar bandeiro Não Deixa eu colocar aqui Ah Cheguei nesse pau Já Já estou a caminho Da Vila Chaminé Ixi Já está ali Já Já a gente vai ver ele Isso aí Já vou chegar Olhando No portal Vendo Ó Estou vendo algo Estou vendo alguma coisa Olha o vento É uma bandeira Vamos ver Vamos ver Deixa eu colocar Caraca Velho Ficou muito show Nossa Ficou muito grandão Nossa Estava esperando Tipo um portãozinho Com o Chaminé Para Será que Um mero Viajante como eu Tenho a honra E privilégio De voltar A esta vila Olha o escuro Lá galera Bem pequenininho Olha lá Será que eu consigo Pular daqui Ali naquela água Consigo nada Não Não consegue Você não tem capacidade Nem vou tentar Então já morri Uma vez hoje Eu vou entrar Vou entrar aqui Olha Nem buga a cabeça Olha Os caras fazem Nossa Ficou massa É sinistrão Sinistrão Que é malandrão Ficou muito massa Deixa eu só Consertar a bandeira Aqui Que eu fiz Uma pequena Lambança Ô Raul Eu tenho Um presente Para você Opa Aí sim Eu estava lá Negociando com Villagers Fiquei por muito tempo Naquelas bandas E eu trouxe Alguns presentes Os villagers Que moram Nos vilarejos Exato Exato Deixa eu só Quebrar Essas pedras Aqui Para não ficar Olha Essa tromba Aqui esquisita Olha Imagina Imagina Aqui a gente Par Aí está vindo Ah Está se aproximando Uma lula Vai Flecha lula Nossa Eu caí da muralha Caraca Dá para você subir Nas torres Dá para você subir E dar uma olhada Ver se os forasteiros Estão lá Deixa eu ver Deixa eu ver Vai lá Cadê Cadê Dá para subir mais Olha Dá Dá mesmo Vou acertar aquela lula Nossa Eu sou muito besga Aqui você vê Todo forasteiro Que estiver vindo A gente já Alto lá Forasteiro Alto lá Você pensa que vai Aqui é a Vila Chaminé Que são os melhores Construtores desse reino Mas vem cá Vem cá Que eu tenho coisas Para você Aê Bom Tem aqui Uma veste Muito rara Muito incomum De se encontrar E aqui Uma veste humilde Eita Roupa de aldeão Mas olha Não Agora falando sério Tem aqui Para você Vamos ver Eu tenho Esta picareta Que tem Inquebrável E eficiência Aí sim Galera Olha aí Oh my god Não adianto Eu acho que Eu vou descolar Uma dessa aqui Para você É fraquinha Mas é Olha o que está tendo Tá ligado Pega uma dessa aí Também Vixe Está ótimo Valeu Skrull Obrigadão pelos presentes Tranquilo mano Tamo aí Vamos finalizar o vídeo Aqui Eu e tu É isso aí Bom galera Então esse foi mais um vídeo Aqui no Minecraft Não deixa de participar Do grupo Certo Sempre lembrando Que essa série É patrocinada Pelo Craft Life Não deixa de confiar Craft Life Animal Vários minigames Loco Loco Certo galera Então é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram Bora dar like Compartilhar com os amigos E se inscrever no canal Um grande abraço A todos Até a próxima E valeu Falou Falou Aoi